Música Juiz de ofício pode converter em arrolamento simples o inventário proposto pelo rito completo decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça O colegiado definiu que uma vez proposta a ação de inventário pelo rito solene ou completo é lícito ao juiz de ofício determinar a conversão para o rito do arrolamento simples ou comum desde que preenchidos os pressupostos do procedimento simplificado De acordo com o processo, uma mulher propôs uma ação de inventário pelo rito completo tendo o juízo de primeiro grau determinado a conversão do rito do inventário para o arrolamento simples Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmar a decisão de primeira instância a autora da ação recorreu ao STJ alegou que não cabe ao magistrado de ofício ordenar que os sucessores optem por esse procedimento A ministra Nancy Andrigui, relatora, destacou que o rito continua sendo em regra questão diretamente relacionada à jurisdição e como tal de ordem pública Ela ainda explicou que no caso dos autos a tramitação da ação de inventário pelo rito solene ou completo não atende aos interesses da jurisdição uma vez que provocará um alongamento desnecessário do processo e uma provável prática de atos processuais que seriam dispensáveis causando prejuízo na atividade jurisdicional